O que é o coximo amortecedor do palio? Está vendo? Está partindo bem aqui, certo? O lado de cá também está partindo bem aqui, tá? O pessoal às vezes acha que o coximo da linha palio, ele não sofre desgaste porque ele é muito grande, mas ele sofre sim, está vendo? Mas de lado está rasgando. Bom, a dica que o doutor Tarro vai dar agora sobre coximo amortecedor do palio tem muito a ver com esse ressalto que tem aqui. A linha que usa direção hidráulica usa esse ressalto para frente. E a linha que tem direção mecânica, certo? Usa esse ressalto aqui para trás, certo gente? Então, se você montar esse coximo ao contrário, não respeitar se o carro é direção hidráulica ou é direção mecânica, você vai ter um problema de inclinação do amortecedor errada para frente ou para trás. Isso é, isso chama-se inclinação ou cápsia, tá? A inclinação influencia muito no carro puxar, o carro ficar com sintoma de desalinhamento, tá gente? Essa é uma dica. Coxins do amortecedor do palio, tá? Cuidado com isso. Esse aí está prestes a quebrar, se o vestido não trocar ele vai sofrer um acidente grave aí. Porque vai ficar bem assim, o amortecedor vai dar um salto para cima. Um abraço, eu envia sua dica, envia sua pergunta, um abraço. Tchau, tchau.